você está totalmente ligado na o diferenciado da regional talento e competência para fazer a sua música DJ Douglas o verdadeiro e o único bad boy no reggae do Brasil você está totalmente ligado na sequência do DJ Douglas o bad boy da cidade DJ Douglas o bad boy da cidade o verdadeiro e o único bad boy no reggae do Brasil DJ Douglas o verdadeiro e o único bad boy do reggae do Brasil você está totalmente ligado na sequência do DJ Douglas Douglas o bad boy da cidade I try and I try and I try and I try 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 to make you be my bride when the sun goes down feel like one two year round can't find another one like you you can take me by the hands o diferenciado da regional I try and I try and I try and I try 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 to have you for my wife I try and I try and I try and I try 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 to make you be my bride when the dark of night come I'm here all alone I can't find another love since the day you go you took my life away você está totalmente ligado na sequência do DJ Douglas Douglas o bad boy da cidade I try and I try and I try 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 to have you for my wife I try and I try and I try 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 to make you be my bride I try and I try and I try 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 try